Beleza pessoal, aqui é o professor Douglas Jandoso, hoje é dia 8 de agosto de 2023 e eu tenho uma notícia muito importante para você que tem o sonho de ser um atirador esportivo. Depois de 8 meses de paralisação, por causa de um governo revanchista, o sistema voltou a sua normalidade e você que tem o sonho de tirar o CR, ou seja, a sua certidão de registro para ser um atirador esportivo, você já pode dar início a esses trâmites. Procure já uma loja especializada, um clube de tiro, uma pessoa especializada no assunto, para que você possa dar início a toda a sua documentação, para que você possa ser também um atirador esportivo. Lembrando que não é só ter uma arma na gaveta não, isso é um outro processo de posse ou de porte de arma, mas o atirador esportivo é pessoa que gosta do esporte, que gosta de frequentar o clube, participar de campeonatos, de fomentar o esporte que deu a primeira medalha de ouro olímpica para o nosso país, para o Brasil, foi o tiro esportivo, o tiro olímpico. Então, deixo aqui o meu recado para você que tem vontade de ser um atirador esportivo, não perca tempo, vamos para cima, porque o esporte não pode parar. Hey!